Essa daqui, gente, já vamos pedir pra vocês aí decorando esse trem. E a gente tá com a grande expectativa dela, né, pro meu parceirinho Parvazinho. Só tá aqui, sabe? Essa é a Xodó. É lá no barzinho da esquina, tá cheio que gente tem música, eu vou morrer ali, eu vou me divertir. Isso é o que eu pensava, não imaginava que elas se laram tirando em mim. E é assim, ó. Para tudo cantor, não toca ex-amor, nem Zezé de Camargo. Se não hoje eu me falo, toca um MPV pra ver se eu paro de sofrer e esqueça a bandida que acabou com a minha vida. Especial pega todo mundo. Pega do pininho. Na hora da frase. Prepara. Só tem um caminho, coração quem manda. É só me ligar que eu tô na sua cama. Esquece esse orgulho e deixa de drama. Eu quero fazer cinquenta tom de chama. Arranha em três, dois, um, barulho! É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. É só me ligar que eu tô na sua cama. Legenda Adriana Zanotto